Poderia elaborar mais sobre o rebaixamento da autoconsciencialidade, o último item da fatologia, página 41, o último item, o rebaixamento da autoconsciencialidade. O caso é o seguinte, a autoconsciência é o que interessa para a gente. Quando nós saímos na condição de consciência e nos tornamos consciência, nós temos um restringimento físico que abaixa a capacidade nossa de lucidez. Nós perdemos os cons magnos. Agora, durante a vida, a gente vê então zero em matéria de lucidez, de maturidade, de consciência. Agora, a gente vai crescendo e vai melhorando. Infância, puberdade, adolescência, meia-idade, maturidade. Aí a pessoa adquire então uma maturidade maior. Mas, há determinadas pessoas que em vez de adquirir isso, elas têm rebaixamento da autoconsciencialidade. Hoje em dia, já há casos que estão olhando que a doença, o mal de Alzheimer, já ataca gente com 30 anos de idade. E já tem livro que já estão ensinando para as pessoas começarem a indagar, examinar, fazer check-up, se na meia-idade elas não estão com os primeiros indícios de Alzheimer. Eu já falei isso aqui, trouxe até livro de autores que estão explicando isso tudo aí. Então, veja, isso tudo é rebaixamento da autoconsciencialidade. O negócio é esse, começa por aí. Eu já vi muita gente com 20 e tantos anos com rebaixamento da autoconsciencialidade. Então, são pessoas que antes de amadurecer, elas regrediram. Em matéria de isso é terrível, né? Agora, isso às vezes é processo de genética, doença, alteração e tal. Eu já vi muita gente com rebaixamento da autoconsciencialidade.